E aí, você viu como o Samus tá? Ele parece que tem melhorado bastante ultimamente. Ah, sim, sem problema. A gente devia chamar ele pra tomar uma, não acha? Ah, e aí Samus, você tá com uma cara bem melhor do que antes, hein? O que que aconteceu? Quais são as novidades aí? Você parece até outra pessoa agora. E aí, Fim? Fim, amigo, como é que você tá? Então, mano, é... Eu tô saindo com a tua mãe. É um quê? Opa, passando aqui pra te dar um recado. Já pensou em ganhar um dinheiro extra assistindo os seus animes e séries favoritos? Loucura, né? Então vem comigo. Na PraTV isso é possível. O aplicativo pra Android e iOS e PC tem as maiores variedades de filmes, séries e animes que você já viu. Tem mais de 200 mil opções. E mais de 500 canais de televisão também. Assim que você instalar o aplicativo, você ganha uma semana de VIP extra pra você. Além de, pra cada amigo que você indicar, você e ele vão ganhar vários benefícios. O aplicativo, ele suporta pareamento com TV, Delinei e Chromacast. Tá esperando o quê? Pra cada pessoa que você convidar, é um benefício pra você e pra ela. Ainda mais você vai poder se divertir assistindo aquela lavandinha. Aquele anime de cria. Então, faz o seguinte, baixa o aplicativo e você não vai se arrepender. Vem comigo, na PraTV, meu querido. Um abraço. Beijo do seu dublador. Bem, já que estão juntos, quando planejam ter filhos, hein? Marcy, não diga esse tipo de pergunta. Além do mais, isso é impossível. Não é possível, né? Né? Responda. I see the crystal rainbow strap is the beauty after all.